Olá, eu sou o Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Ok pessoal, então sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre zoom de lente de câmera, vou falar sobre o chaveador da tecnologia da imagem e vou mostrar também, vou dar a minha consideração na verdade sobre essa marca aqui, ZMLama, tá bom? Então é o seguinte, essa daqui é uma câmera convencional, nós temos a câmera convencional e nós temos a câmera IP, né? A câmera IP é aquela que leva as imagens até o aparelho, seja um NVE ou seja um ponto direto, através da rede. Então pode ser por Wi-Fi ou por cabo de rede mesmo. Então essa daqui é uma câmera simples, é uma câmera, vamos dizer assim, da normal, ok? Porque esse tipo de câmera, ela tem aqui o que? O conector BNC. Você já define que é uma câmera comum, porque ela tem um conector de saída de vídeo, né? E a câmera de rede, ela teria um conector RJ45 ou então, ou em conjunto também, né? Uma anteninha aqui, né? Então é o seguinte, vejam bem. Esse chaveador aqui da tecnologia da imagem, essa semana, me livrou aqui de um aperreio muito grande, né? Começo aí todo fechado e me ligou uma cliente, que uma das câmeras já tinha parado de funcionar e queria que eu fosse lá ver o que tinha acontecido, né? Como não é aglomeração, etc e tal, e dá pra tomar os cuidados e é uma cliente muito boa que eu tenho aqui, eu fui. Então, ao chegar lá, eu constatei que o problema era na câmera. Só que lá tem um detalhe, teria que colocar uma nova câmera, porém todo o equipamento dela era Intelbras. E o gravador dela, né? Daquele gravador que só aceita a tecnologia CV, HD-CV, ok? Então, as outras câmeras que eu tinha aqui na loja, eu me recordava que elas só eram a HD, né? Analog High Definition. Então, eu disse, ah meu Deus, eu não tenho nenhuma câmera compatível com esse sistema da cliente. Foi então que eu me lembrei dessas câmeras aqui, que são os 4 em 1, elas têm o chaveador. Então, essa câmera aqui, ela pode ser, pode atuar dentro do protocolo CVBS, HD-TVI, HD-CVI ou HD. Então, é só fazer aqui o chaveamento, colocar aqui o jumper, né? O jumper não, desculpa, colocar aqui os interruptores de acordo com a instrução que tem aqui, né? Então, eu aqui fiz o seguinte, eu coloquei o 1 para cima e o 2 para baixo. E eu liguei a câmera no equipamento da cliente e puff, deu vídeo, né? O chaveador é esse aqui, ó. Então, é só pegar o 2 e colocar para baixo, já vai estar compatível com o HD-CVI. Rapaz, é o máximo ter uma câmera como essa para você que é lojista, né? Você que trabalha com câmera e quer ter ali umas câmeras para vender, é uma necessidade. Porque, no caso desse tipo de câmera, ela vai ser compatível com qualquer equipamento. Seja o gravador velho, que só pega a câmera analógica, Ou seja, o gravador novo, né? Que só pega aí um determinado tipo de câmera. Tem o gravador da Intelbras, que é 4 em 1, que tem a HD, né? Que pega a câmera HD, que pega a câmera HD-CVI, HD-TVI e a analógica, é claro. Mas o que estava lá em específico, né? Ele só pegava mesmo a câmera HD-CVI. Então, me tirou do sufoco, né? Eu tenho me lembrado que eu tinha câmera desse tipo aqui para vender. Quanto à marca ZM-Lama, né? Eu gosto muito. É uma câmera realmente, ó, durável e seguro, né? E que tem qualidade de imagem. Essa questão da qualidade de imagem, que eu posso dizer assim, de certeza, né? Que, dependendo de para onde você está instalando a câmera, E de acordo com o zoom da lente, Ela vai ser tão eficaz quanto qualquer câmera Intelbras, tá bom? Lá na cliente, ela praticamente sentiu a mesma qualidade. Ela fez cara feia quando eu cheguei com a câmera ZM-Lama, Mas depois ela já se deu por satisfeita, Porque viu que realmente a câmera era de qualidade. E é uma câmera, ó, 1080 pixels, né? É de 1080 pixels, pelo menos se for 720 pixels, Nós também já estamos na boa, né? Mas sim, a imagem final que a câmera entrega é muito boa. Outra coisa que eu quero comentar aqui ainda, né? Sobre o zoom da lente. Ó, o seguinte, É, eu acho que vocês já viram aí em algumas descrições, Essas daqui geralmente tem, né? É, o, por exemplo, 2.8mm, 4mm, Ou 3.8mm, São os modelos aí mais comerciais, né? Então, é o seguinte, O que é esse milímetro, né? Acho que essa daqui tem. Deixa eu ver aqui. Ó, 2.8mm lens, né? Então, o que é esse 2.8mm lens, Que vem aí nas câmeras, né? Isso aí é o zoom da lente, ok? Então, é, vamos dizer, Cada aplicação de câmera, Muitas vezes exige uma câmera diferencial. Se eu quero colocar uma câmera no ambiente interno, E é um ambiente pequeno, né? Eu devo optar por uma câmera com, É, o zoom de lente 2.8mm. Por quê? Porque é uma lente que ela, É, é feita para ver mais perto, né? Para abrir ali a imagem para o ambiente em questão. E quando, por exemplo, Eu vou aumentando esse, é, Esse milímetro da lente, né? Eu vou aumentando o zoom da lente. Então, vamos supor, Eu quero instalar uma câmera no externo Para ver a outra rua, né? Para ver um carro que fica estacionado no meio da rua, Na frente do meu vizinho, por exemplo, né? Então, aí eu vou colocar uma lente com um zoom natural, né? Então, seria o quê? Seria uma lente de 4mm. Então, muitas vezes eu vejo algumas instalações de câmeras Que as câmeras não conseguem ver o ambiente por inteiro, né? Porque o cara, talvez, não tenha essa noção de zoom de lente. Ele acaba colocando ali uma câmera que tem um zoom de 4mm, né? Então, essa câmera não seria para olhar um ambiente interno pequeno, Mas sim para olhar um ambiente interno ou externo grande, né? Ver assim, ou para longe, tentar aproximar alguma coisa, né? Aí eu tenho que me focar naquele item que está ali naquela mesa, por exemplo. Ou naquele dinheiro que vai ser passado de troco. Aí sim eu poderia experimentar uma lente, né? Com um zoom a mais. Então, nós temos aí essas coisas nesse meio de câmeras, né? Coisas que nós temos que estar atentos para fazer uma boa compra, tá bom? Pois bem, então era isso o que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês possam se inscrever aqui no canal. E até o próximo. Tchau, tchau.